Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a próxima atualização aqui do Toca Boca. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Bom, quem me acompanha aqui no canal já viu que eu postei lá na comunidade alguns spoilers dessa nova atualização. E sabem também que será móveis de restaurante, isso mesmo. Mas não vai ser de qualquer restaurante. A ideia é que você monte o seu restaurante do seu jeito. E ao que parece, essa atualização será paga também, não será grátis. E aqui nós podemos ver várias possibilidades, vários tipos de restaurantes. Me contem aqui nos comentários qual o tema do seu restaurante. Como eles estão mostrando aqui, dá para a gente fazer uma pizzaria também e eu achei até bem interessante. Gostei bastante. A data dessa atualização está chegando aqui, ainda não sei dizer para vocês, mas com certeza é em breve. Então fiquem atentos que eu sempre informo vocês aqui no canal. E vocês puderam ver aí que esse trailer aqui, ele é bem detalhado, dá para ver bastante coisas. E dá para ver bastante detalhes do que vem por aí, do que vai estar chegando aqui no Toca Boca. E eu confesso que estou muito ansiosa para chegar logo o dia dessa atualização, porque eu quero muito, muito mesmo, estar construindo o meu restaurante. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem estar assistindo a esse trailer com mais calma e completinho, é só vocês estarem indo nas redes sociais do Toca Boca e aqui no Toca Life Mix do Juko. Antes de terminar esse vídeo, tem presentinho novo e eu vou estar abrindo aqui com vocês. Então, bora lá. E está aqui o presentinho. Claro que eu acho que dessa vez tem muito a ver com essa atualização. Então, sem enrolação, vamos abrir aqui e descobrir o que veio. E é um chapéuzinho de cozinha. Vamos dar uma olhadinha aqui na roupinha. E uma roupinha de cozinheiro, cozinheira, no caso. Mas eu achei bem fofinha, ela parece até brócolis. Bem no tema da atualização, como eu tinha dito antes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!